Nossa, como eu adoro o dia do trabalho. O dia do trabalho é um dia que eu posso ser vagabundo sem ninguém me julgar já que ninguém faz nada. É aí vagabundo. Beleza? Você não pode me chamar de vagabundo hoje. Você está fazendo alguma coisa útil. Bem, não, mas... Então posso chamar sim. Vagabundo. Você não pode me chamar de vagabundo hoje, porque hoje é dia do trabalho e no dia do trabalho ninguém trabalha. Como eu queria que todo dia fosse dia do trabalho. Tem certeza que você não é parente do seu Madruga? Não, mas acho que somos muito parecidos. O que foi? O que foi? O que foi? O que... Puta que pariu.